Música Quando teu pai revelou sempre a mania E pela força do Espírito conceberia A gente Jesus, ela não exitou ao exame Não faça-se nem pobre certa, que Deus a moveu Hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja A nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança, de amor Diz esse adeus Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus pense em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai, sacro santo Vimos agora ajudar-te no pão da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus pense em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo Tanto de amor pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar doce e terno Sempre tiveste na vida, um apoio, uma terra Estreis de Belém, Nazaré, só viveu pra te servir Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio Reproduzir nos cristãos as feições do teu filho Como ela fez enganar-nos com vida a te obedecer Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo Tanto de amor pra gerar e formar Cristo em nós Olá, pessoal Olá pessoal, eu me chamo Débora Limeira Seja muito bem-vindo ao canal Música Débora Limeira E eu já te convido a se inscrever aqui Pois toda semana, duas vezes na semana Nós postamos músicas E toda semana nós postamos orações também E se você quiser conhecer várias orações Orações diversas da Igreja Católica Esse é o canal certo pra você, tá bom? Então já se inscreve E olha, a gente também tem nossa loja Nossa lojinha, né? Nós temos aí alguns links Que nós deixamos na descrição Alguns produtos como o Catecismo da Igreja Escapulários Imagens Livros devocionários Livros de edificação espiritual Tratado de santidade Tratado da verdadeira devoção Olha, uma variedade de coisas E também você que gosta de violão Gosta de tocar violão A gente deixa aqui um curso De preço super acessível Chamado violão rápido Que assim você tem sete dias pra comprar Você tem sete dias pra avaliar Caso a compra não faça sentido pra você Você pode cancelar durante esses sete dias Mas tenho certeza Se você gosta de violão E quer realmente aprender Esse curso é ideal pra você Você não fará isso Não vai precisar nem você fazer isso Tá bom? Também deixamos corda de violão Pra que você possa comprar Pra o seu violão Tanto corda de nalho Quanto corda de aço Tá bom? Então é isso Já se inscreve aqui Tem aqui uma playlist Com músicas minhas E também Alguma música ou oração Está passando aqui Pra que você assista Tá bom? E se inscreva Você vai clicar nessa bolinha aqui E você vai se inscrever no canal Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau